Fala galera, que é o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos aqui em um Tycoon de exatamente o que você leu no título, galera, falei até errado Lucky Block, exatamente, vamos aqui pra base vermelha que hoje a gente vai ter muita coisa pra abrir aqui e surpresas, então simbora Este vídeo tá sendo patrocinado por James Lutz, um site onde você pode juntar moedas fazendo tarefas entrando em redes sociais e juntando essas moedas, você consegue trocar por Robux de graça, exatamente uma maneira mais fácil de você conseguir juntar essas moedas é utilizando o meu código de afiliado na aba promo no topo do site um código promocional pra juntar um pouquinho mais de moedas e você já pode retirar o seu primeiro Robux você pode acessar o link aqui na descrição pra poder acessar um vídeo onde eu explico melhor sobre o site e ainda participar de um sorteio de 2 mil Robux, simbora bom, vamos lá então, vamos pegar este aqui, olha só cut, sim galera, aí sim posso, posso comprar droppers, sim, vou comprar beleza ó, tem uma galera que já tá muito bem construída, galera tem uma galera muito bem construída vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, tá 150 isso aqui dá pra correr? Não dá pra correr vou pegar este aqui e já vou comprar o próximo pra gente ficar suave e sereno aqui, ó, 375 vamos dar uma bisoiada quanto custa o duplicador de cash ah, e você tá de sacanagem comigo que é 800 Robux pra um negócio desse, gente ó, pelo amor de Deus vamos ver o que a gente tem aqui, ó nada de interessante Infinite Cash deve ser 3 mil nossa, mano, nossa nossa, nossa, nossa 3, opa, o que que é isso aqui? Automatic Turret o que que é isso? ah, não, mano, 600 Robux, ô ô, parou com isso abuso, abuso demais, cara abuso demais vamos ficar sem Robux, vamos ficar sem Robux não, eu já não ia gastar mesmo agora o que é isso? O pessoal tá jogando o que? Fortnite? tem um cara voando ali, mano meu amigo, 650, próximo Dropper vou esperar então, vou esperar meu Deus, o cara tá voando, mano olha como tá ali dentro já o carinha, ó, com Lucky Block ali primeiro andar, segundo andar construidinho, se bobear até um terceiro daqui a pouco, hein até um terceiro daqui a pouco deixa eu pegar isso daqui já vou comprar o Mega Dropper boa o próximo, 1250 isso daqui cai rápido, será? 1, 2, 3 a cada 3 segundos, mais ou menos não é tão rápido assim, mas já tá melhorando pra nós loadout pad vou esperar pra pegar isso aqui vou juntar a grana do dinheiro aqui primeiro a grana do dinheiro faz sentido, né? a grana aqui dos Dropper que vai dar dinheiro exatamente, não falei errado, não quem foi nos, quem resolveu nos comentários aí marcar o tempo e falar ah, é sério grana do dinheiro tá certo, tá certo olha lá, olha lá, tão atirando em mim tão atirando ah, mas tem dinheiro no meio, galera calma aí, tem dinheiro no meio eu vou atrás desse dinheiro ah, não, vai tomar galera ainda atrás tem gente que é mais rápido e aí, desonesto vou ir atrás daqui lá, ó vou pegar aquele dali ah, rapaz vai parar? deixa eu ver quanto é o sprint pass 400? obrigado, eu tô safe, cara não, 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 não muito caro vamos ver quanto é dinheiro eu vou pegar na caixa 50 mil, ó 50 mil, é 50 só queria que fosse quentão ali pelo menos, ó mão de vaca da caixa lá vem o Luiz Marcela olha lá deixa eu pegar isso aqui não posso pegar é 3, 750 mil amigo do céu, mano calma, vamos ver se tem caixa pra nós ir atrás calma olha lá, vai atirar em mim David, David fica de boa aí fica de boa tô atrás das caixinhas quero caixinha, quero grana quero caixinha, quero grana olha lá, hein não tem nada tá andando mais rápido que eu esse cara vai querer me matar, mano certeza absoluta os cara aqui é do mal, mano os cara é do mal 3 mil são 3.750 vamos dar aqui, ó salve, galeres mandei um salve aqui, ó pra ficarem de boa não me matarem não tem nada de caixa, cara não tem nada de caixa sou seu inscrito muito obrigado, David obrigado, David beleza vamos pegar mais aqui, ó pronto agora temos o suficiente pra comprar o Ultimate Upgrader boa olha só o bonitão 5 mil, cara 5 mil, mano caramba 5 horas da manhã já é 5 horas da manhã e a galera tá acordada, mano isso é louco tá, é 5.650 é, é rápido mas conforme vai ficando mais rápido também vai ficando mais cara, né então assim, é relativo olha a arma do cara que isso o negócio é um galho é um galho gigante um galho prateado olha lá, olha lá é um galho, é um galho, é um galho não é um galho, é um monte de cristal é um monte de cristal, mano que isso, cara meu Deus vai vir uma galera aqui essa galera vai me matar, mano tô ligado olha lá chegou o Luiz Marcelino tá aqui o DDDDDDDDDDDD2122 calma aí, galera vamos com calma tô me equipando daqui a pouco eu vou expulsar todo mundo vocês aqui, ó todo mundo vou expulsar todo mundo Vou tirar geral daqui Pra, ó Sair da minha base, que eu não quero ninguém pegar meus lucky blocks 5.800, boa Então Comprei Beleza Qual que é a próxima coisa? Power drop 9 Nossa, 9.350 Mas tá bom, tá bom Ó, mas tá juntando bem mais rápido, galera Vou comprar aqui a primeira parede Vou comprar a segunda parede É vidro mesmo? Tá, dá pra galera sair por cima? Não dá, hein O que eu vou fazer? Comprei isso aqui, ó Quero ver a galera passar, passa aqui agora Passa aqui agora Nossa senhora, passa, passa, passa Show, show, show Que isso? O cara tá com um negócio aqui Peguei, peguei, toma Toma Vai me matar Que isso, mano O cara invocou um skate, mano O cara Invocou um skate Nós, calma aí Parede 3 Vocês não vão entrar aqui, não Aqui vocês não vão entrar, não Que barulho é esse? É aqui? Não sei o que que é Load pad, ó Ah, lá vem Vou comprar Lucky block normal Deixa eu pegar Temos aqui o lucky block normal E Rapaz Vai tirando Na espada, ó Braba Toma Toma Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Toma Vazou, né? Vai embora Vai embora Show Show Deixa eu ir pra lá Deixa eu voltar pra cá Tô na minha segurança agora Ah, tem um cooldown Entendi Ok Galera Falei Que isso? Que isso? É um tapete? É um tapete, galera Rapaz Que? Que da hora Que da hora Passou Tomou faca Toma Toma Show Olha lá Olha lá Girando, girando Toma Ah, não Não dá certo Já era Foi de base Foi de base Fala Aguenta aí, galera Tô gravando Se não, galera Ih, rapaz Mas daí Calma aí Como que joga? Como é que joga essas coisas? O cara tá jogando tudo, mano Não, calma aí Quero conquistar minhas coisas Quero conquistar Você matou Tudo bem Vamos pegar isso aqui, ó Stone Lucky Block Peguei Isso aqui deve ser melhor, hein Isso aqui é pra ser melhor É pra ser melhor De algum jeito Vamos pegar Peguei o quê? Peguei um negócio que atira de longe Galera Aí sim Deixa eu pegar isso aqui Vamos ver Daqui a pouco eu pego outro Quero ver quanto eu vou tirar na caixa 100, mano Ô, que tristeza Isso aqui vai vir 5 mil Tranquilo Tranquilo, tranquilo Ó, 5 mil Quase 6 Quase 50 mil, galera Mas olha Adivinhei, hein Isso aqui vai vir, ó 50 mil Tranquilamente Tranquilamente Deixa eu comprar isso aqui Comprei Ah, eu só 50 Que triste 5 mil e 600 Eu tenho Power Drop é 13 mil, mano Brabo Brabo Vou comprar Essa parede aqui Você não vai pular aqui, não Você não vai pular aqui, não Ô, Davidão Ô, Davidão Nem vem, rapá Calma aí Olha aí, galera Deixa eu ficar bem posicionado aqui, ó Será que essa é a Thumbnail? Pode ser que sim Pode ser que não Ó Bonito Não, eu acho que em cima aqui é mais bonito, né Ó Pronto Thumbnail Feita, galera Thumbnail feita Vamos abrir isso aqui Vamos abrir isso aqui Tô aqui fora Abri Uma pistolita lá, hein Uma pistolita Ah, desviou, hein Ah, rapaz Vai tirar em mim Vai tirar em mim Calma aí, ó Seis Quase Pera Ah, não, não, não Olha O perigo deu quase Comprado Acertei Caiu o braço dele Caiu o braço dele, mano Quase Carrega Pegou o braço de volta Tomou outro Pera Pula Tomou Sai Toma flechada Toma flechada Ah, você vai atirar em mim? Matou Eu perdi tudo Não Eu perdi tudo, mano Caramba Eu não sabia que eu ia perder tudo, não Mas eu deveria imaginar Eu deveria imaginar Calma Deixa eu pegar mais dinheiro O que eu vou investir aqui, ó Vou investir, galera Um segundo andar? Não Porque eu ainda não terminei isso aqui Não faz sentido Eu ir pro segundo andar Preciso pegar mais um pouco de dinheiro Peguei Pronto Nossa, tem mais um em 17 mil Escutei falar Escutei alguma coisa Peguei aqui, ó Show Ó, ó Meu amigo Que, ó Essa varinha aqui Gode demais Gode, 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 ó Usei Mas não consigo subir Fiz errado, fiz errado Fiz errado Vocês não vão entrar aqui, não Toma Pronto Bloqueei a entrada Que isso, mano Isso aqui solta Poder? Não solta poder, aparentemente Isso aqui é o que? Peguei um Scrollzinho aqui Beleza Fiquei preso Aí eu venho aqui, ó Pá, 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 pá Com a espada, entendeu? Estrategia Estrategia Vem da estratégia, galera Vou pegar mais aqui Falta pouco Falta pouco Pra gente terminar esse andar aqui E depois a gente Talvez prepare o segundo Não sei O segundo porque Provavelmente é o mesmo lugar A mesma coisa que o primeiro Ah, mas tem outros Lucky Block lá, né? É, tem outros Lucky Block Aí bate a dúvida, né? Ó lá Escutei Escutei O que vocês querem? O que vocês querem? Show Show daqui Beleza Usei pro lado errado, galera Esperou carregar Usei errado de novo Mas tá bom Bloquei a entrada Falou, valeu Quase bloqueou Quase bloqueou o dinheiro aqui também 11 mil 17.500, cara 17.500 Ainda falta uma graninha Deixa eu ver 7.500 Falta 6.000 8.200 Não 800 2.800 Vamos ver Peguei 14.600 Não, pera Calculei muito errado Não, calculei muito errado Tô viajando, galera Tô viajando Tô com sono 5 horas da manhã Aqui, ó Vou liberar a entrada pro pessoal Entra aí Entra aí Vai morrer, rapaz Entra Entra aí Entra aí Quero ver se alguém entra, mano Como que Eu cliquei fora Morreu Não morreu, mas você morre agora Não morreu, mas você morre agora Roubando meu lucky block Roubando meu lucky block Show Que isso, mano Os caras roubando meu lucky block Na cara dura, mano Na cara dura Na cara Nossa senhora, gente Calma, peguei a grana que faltava aqui, ó 19.000 Peguei Tinha mais um 25 Não, aí é sacanagem Aí é sacanagem Muito dinheiro, entendeu? Eu teria que passar fazendo a limpa Nos blocos de dinheiro Mas não achei mais nenhum, mano Mais nenhum Galera Vamos deixando o vídeo por aqui Espero que tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça Deixar seu feedback nos comentários Hoje a gente jogou Lucky block No Roblox Acho que poderia se chamar Lucky Roblox Lucky Roblox Vai tirando Lucky block Lucky Roblox É, faz sentido Faz sentido Se vocês quiserem uma continuação Com mais episódios Mais vídeos desse lucky block Aqui Tycoon Eu posso trazer, beleza? Feedback positivo É o que a gente precisa E é nóis Nas descrições tem minhas redes sociais Twitter, Instagram Discord E também meu starcode Pra quem quiser apoiar E o canal Quem quiser me apoiar Na compra de Robux Muito obrigado Espero vocês na próxima Valeu Um abraço Falou So light the fire And take me home And light the fire Oh let me go Just let me go And let me go Just let me go Just let me go Just let me go Obrigado.